...que eu vou usar, que foi 3 a 0 em casa, com um adversário direto. Pergunta primeiro o sentimento. A segunda, se o Silas balança no carro. Boa noite. Boa noite, boa noitão. Boa noite, não. O sentimento, quase a totalidade do colegiado está aqui presente, o sentimento é de indignação e de que medidas tem que ser tomadas. O colegiado está trabalhando precisamente há oito dias. Nós assumimos na semana passada, na segunda-feira. E nós vimos hoje com muita tristeza o que aconteceu. Principalmente o segundo pênis sem reação. Nós enxergamos como a torcida enxerga. Vendo que tem muitas deficiências, que nós vamos ter muito trabalho e que nós vamos fazer tudo para mudar esse quadro. Quando nós topamos formar o colegiado, quando os 17 aceitaram compor o colegiado, foi para fazer mudança. Porque se não fosse para fazer mudança, não precisava de ninguém novo. Então, resumindo, é de indignação e nós vamos buscar essas mudanças porque nós sabemos, como vocês veem, como a imprensa vê, que a coisa não está boa. E o Silas? Não, não tem que ir. Não tem que ir. Não tem que ir a questão de Silas. Eu acho que Silas é, nesse momento, menos culpado. E o 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 Silas é, nesse momento, menos culpado.